Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste, e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha, a tua mão. A vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Também. Vamos lá.